O tratamento do Kikuchi reduziram, assim como nos conta o jornalista Ernesto de Lencastra. Este é o cenário que se pôde ver em alguns bairros da cidade capital, em a procura de água em todos os cantos. Há muita falta de água, aqui mesmo está mal, até a Bidouz não vem a 50 a coisa. Não sei como é que é, pá. Já estamos há duas semanas sem água. Está a ser difícil? Está, está sim. E esta água onde é que foi buscar? Fomos tirar aqui no Cacenda. Eu vivo aqui nesse lado do Prenda. Nas ruas, ninguém soube explicar as razões da falta de água potável em Luanda. Nos tanques de muitos quintais, o líquido tinha preços diferenciados. Tornou-se mais caro. Houve mesmo quem pagou por cada Bidouz de 20 litros, 200 quanzas. Eu me aluguei a casa, encontrei um tanque, que antes aproveitávamos um bocado. Mas esses dias, nem um bocado. Peço pelas vizinhas. Há vizinhas que aceitam dar, há vizinhas que dizem que não tem. Tanque já não tem água? Já não tem. E como é que está a resolver este problema da falta de água? Compro essa melhoragem. Eu compro na loja. Quanto é que está a comprar o Bidouz? Bidouz é um grande, está mil, ah, 200. A IPAL, a empresa, encarrega pela captação, tratamento e distribuição de águas. Mais de 4 milhões de habitantes que residem em Luanda. E esta é a Eta Sudeste, localizada no Kikus. Abastece parte da cidade. O equipamento está em pleno funcionamento, só que os níveis de produção reduziram. Claro, nós, a produção nominal da Eta Sudeste é de 216 metros cúbicos. Para ver, mais uma vez, que de 16 metros cúbicos, só estamos a atingir 86 metros cúbicos. Quer dizer que estamos abaixo dos 50%. Estamos entre 40% e 35%. Isso logo é recente, então, a situação da água. Numa visita guiada até o canal superior, confirmamos que o volume da água está abaixo de 40% da capacidade real. O normal seria 260 mil metros cúbicos e, neste momento, estão com 86 mil metros cúbicos. O que é que realmente está a passar? Nós sabemos que o sistema de captação desta estação, da estação do Kikus e da estação do Andasul, não é feita diretamente do rio. A captação é feita por intermédio do canal superior. Assim sendo, há montante, existe a captação no Capiapia e uma estação elevatória no Kassaki. Esta é a estação de bombagem de Kassaki. É aqui onde tudo começa. É também aqui onde reside o problema da falta de água em Luanda. A estação de captação tem mais de 50 anos de existência. Os equipamentos quase todos obsoletos e teias de aranha em muitos cantos. Nos últimos dias, dois disjuntores que suportam quatro bombas de captação avariaram. A estação elevatória do Kassaki tem, neste momento, disponível, ou seja, em funcionamento, quatro grupos e eletrobombas. Com esses grupos, a estação Luanda Sudeste não consegue ampliar os volumes de produção para poder aduzir e, consequentemente, distribuir para a cidade de Luanda. A solução passa pela busca de investimentos para a total reabilitação da estação de bombagem de Kassaki. Kassaki Kassaki Kassaki